5 problemas, uma solução, porque você vale so much Olá! Pessoas filhosas, Andy Malemolente, sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, seu, nosso discípulo E hoje é o seguinte, eu estou patrocinadíssima Trazendo pra vocês o que? 5 problemas, uma solução Porque você vale so much 5 dicas para uma hidratação capilar perfeita com o que? Hidra Hair Instant Bells Então é o seguinte, você que adquiriu o produto, que me pediu dicas Carol, como eu devo utilizar esse produto? Eu trago para você 5 dicas, uma solução Porque você vai... Eu tenho que parar, tenho que me concentrar Concentra, Carol, vou fazer um bom comercial Concentradíssima agora Eu trago para você 5 dicas de como você utilizar esse produto que é muito versátil Para quem não me conhece, seja bem-vindo a esse canal Meu nome é Carol Kiyoko, sou pós-graduanda em tricologia e cosmética E aqui a gente fala de tudo sobre o universo cabelístico Dicas, produtos, resenhas, acessórios, tem tudo aqui Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e inscreva-se E assine as notificações para saber que dias eu apareço aqui com mais vídeos da brilhosidade E antes de começar o vídeo, a gente tem o quê? O beijo para os nossos seguidores aniversariantes Começando aqui com a Sálvia Sálvia não, Carol, é Sávia É a Sávia Melquia de Sávia Se eu estiver falando o seu nome certo, deixa aqui embaixo nos comentários Viu? Que falou aqui que o aniversário dela é dia 11 Agora é dia agosto Um beijo para você, brilhosa Tudo de melhor nessa etapa nova da sua vida Muita saúde, muito sucesso, muita felicidade Tudo de bom para você Vou mandar também um beijo para Lidiana Melo Que falou que o aniversário dela é 9 de agosto e ela é do Ceará Aliás, um beijo para o Ceará Um beijo para você, Lidiana Tudo de bom Beijão Então vamos lá Para quem não conhece o Hidraher, instante da mesa Cinco problemas, uma solução Cinco problemas, uma solução Porque você vale so much Ele vai resolver os seus problemas, meu amor Por quê? O que contém nessa fórmula mágica dos deuses Que Deus enviou na Terra Para a gente, por isso que eu estou com essa blusinha de nuvem aqui Porque foi um produto mágico Que Deus criou para a gente Que eu sou apaixonada Esse produto é uma hidratação a seco Que você pode utilizar no seu cabelo seco Sim, sim, isso existe E que vai promover para o seu cabelo Um selamento de cutículas Isso é muito legal para regular porosidade Então esse é um dos passos Um dos cinco problemas Uma solução Que você vai resolver tudo numa solução só na Belza Por conta da sua fórmula altamente hidratante Ele proporciona também esse efeito de cabelo mais sedoso Mais soltinho, mais aveludado Que também é uma coisa Ai, eu não posso ficar dando muito spoiler aqui Do que eu vou contar para vocês Então vocês já assistem o vídeo E além disso tudo É um produto que vai proteger, né Os seus fios das agressões internas Seja você alisada Seja você inesada Seja você progressivada Seja você de cabelo natural Seja você descolorida Seja você cachada ou mudada, crespa O Hydra Hair pode ser utilizado em qualquer tipo de cabelo É um produto que contém um pH levemente ácido E que tem uma fragrância que eu simplesmente amo Então o cabelo, além de hidratado Fica muito perfumado Não pesa Não fica oleoso Eu gosto muito desse cheiro Esse cheiro é muito bom Não deixa o cabelo oleoso Não deixa o cabelo pesado E também é um produto que não precisa de enxágue Ou seja, ele fica no seu cabelo Então vamos lá O seu primeiro problema é hidratação Você quer uma hidratação genuína? Tá aqui a solução para você O Hydra Hair pode ser utilizado no cabelo úmido Como uma hidratação tradicional Então o que você vai fazer? Vai lavar com o seu shampoo De preferência Tá o shampoo da sua querência E você vai aplicar ele como máscara Carol, mas assim como máscara líquida mesmo, Carol? Sim, exatamente Você vai dividir o seu cabelo aí em quatro partes Vai aplicar e enluvar Lembrando sempre que ele é um produto bem potente Você não precisa encharcar o cabelo Então assim, ele vem nessa embalagem bonitinha aqui Que a gente ama Ele dura bastante Então ele é um produto bem concentrado Que você não precisa borrifar horrores Ó meu Deus, quanto mais eu utilizar Mais o cabelo vai ficar hidratado Não precisa, tá? Separa a parte Borrifa uma, duas vezes Enluva, né? Você pode enluvar o cabelo Na verdade ele já penetra com muita facilidade Prontinho O seu cabelo já está hidratado E aí você pode finalizar como você quiser, né? Super fácil, gostou? Poxa, Carol Mas dizem que pode ser utilizado com o cabelo seco Você falou que utilizou com o cabelo úmido E aí, como é que fica? Pois é A segunda dica pra você É que você pode sim utilizar o Hydra Hair No cabelo seco Então, por exemplo Eu estou aqui hoje Com o meu cabelo já finalizado E eu quero uma hidratação a mais Tô sentindo meu cabelo ressecado Tô sentindo meu cabelo com frizz Você pode borrifar diretamente na sua mão E distribuir nos fios Ou você pode aplicar diretamente nos fios Vai aí da sua querência Acabou isso Carol, o que que eu faço? É só aguardar secar E partiu aí Na verdade, partiu aí Sala e quarto Porque quarentena não tá dando pra ir pra lugar nenhum, né? Partiu aí pra uma aula virtual Pra assistir a Carol no YouTube, certo? Não é porque a gente tá em casa de quarentena Que a gente não vai ficar hidratado A gente vai se hidratar sim, tá? E se você tá assistindo esse vídeo Tá um pouquinho triste Porque tá de quarentena Tá passando por dificuldades Não fica Eu também tô passando Eu também às vezes não tô feliz Às vezes eu quero ficar comendo um monte de besteira Porque eu tô ansiosa e não sei o que Mas a gente aí faz os nossos exercícios Respira várias vezes Respira dez vezes Que foi minha psicóloga ensinou Respira dez vezes Assiste um Todo Mundo Odeia o Cris 49 centavos de leite derramado na minha mesa E vem assistir a Carol no YouTube Hidrata o seu cabelo em casa, tá? Não tem coisa melhor pra nossa autoestima Do que a gente se cuidar A gente se hidratar Então tá triste em casa Bora fazer uma hidratação Mesmo que seja uma hidratação a seco E lembrando Que essa hidratação a seco sim Ela sela as cutículas Ela auxilia na redução da porosidade Então se o seu cabelo é cacheado Crespo ondulado E sofre muito de porosidade O hidra-ré vai selar suas cutículas E vai fazer uma hidratação maravilhosa Que você sente já tocando nos fios, tá? Fica bem sedoso, bem gostoso Então essa é a segunda dica Passando aí pra terceira dica Como proteção térmica Sim, essa fórmula ela contém o silicone O silicone é um dos meus ativos favoritos Para proteção térmica Então se você vai secar o seu cabelo com difusor Se você vai secar somente com secador Se você vai fazer chapim e babyliss como eu Você pode hidratar o seu cabelo Finalizou Só passar ele mais um pouquinho, Carol Pra promover a proteção térmica Se você quiser sim Porém uma passada só Ele já tá hidratado Úmido ou cabelo seco Ele vai estar hidratado E protegido, ok? Então não precisa ficar repetindo várias vezes Porque o produto já tá ali no seu cabelo Porém você pode reaplicar Quando você sentir necessidade Sentiu que o seu cabelo voltou a ficar um pouco porosinho Carol, ele não tá segurando a hidratação muito bem Eu fiz um outro tratamento Fiz nutrição Mas achei que já não tá muito Fixou, não fixou muito o tratamento Porque o meu cabelo é poroso Você pode vir finalizar com o hidraré Que ele vai promover esse selamento de cutículas Tá? Então funciona super como pós-tratamento E aí a gente entra no quarto problema Uma solução Cinco problemas Uma solução Que é o que? Hidraré da pesa Que é o seguinte Fez o seu tratamento Carol, hidratei o meu cabelo ontem Ou nutri o meu cabelo ontem Ou reconstruí Fiz uma reconstrução no meu cabelo ontem E hoje o meu cabelo não tá muito legal Ele tá um pouco poroso Parece que eu não fiz nada no cabelo Ou ele ficou rígido Poxa, Carol Não gosto desse efeito de rigidez A gente já conversou aqui no canal Que a rigidez pode sim vir Por conta dos ativos reconstrutores Que penetram no córtex E deixa o cabelo mais rígido Porque é uma ação de reconstrução realmente A queratina muitas das vezes faz isso Então muitas pessoas utilizam a queratina E sentem o cabelo mais rígido Essa rigidez tem que ser controlada Porque essa rigidez em excesso Começa a quebrar o cabelo E aí o que a gente faz? A gente vai fazer a técnica Se a Carol não parar de cair da cadeira A gente vai fazer a teca Meu Deus do céu Tô rodando tudo aqui A gente vai fazer a técnica Que a Carol ensinou no vídeo passado Que é o amaciamento capilar Não é mesmo? Depois da reconstrução O que você vai fazer? Você vai aplicar o Hydra Hair Em toda a extensão dos fios Você vai vir penteando o seu cabelo Bem devagarzinho De baixo pra cima Certo? Essa técnica eu já ensinei aqui Vou deixar também o link pra vocês Assistirem o vídeo todinho Isso vai ajudar bastante A controlar esse efeito de cabelo Pesado e denso E muitas das vezes rígido Então o Hydra Hair é o que? Quatro problemas Uma solução O que você vale so much? Mas Carol Você não falou que era cinco problemas Uma solução com o Hydra Hair Qual que é a quinta utilidade deste produto? A quinta e última utilidade É um segredinho que eu tenho usado Há algum tempo E que eu vou contar aqui pra vocês agora Como finalizador de pontas Eu percebi que o Hydra Hair Como ele tem esse poder de selamento De cutículas pras pontas Ele fez muito bem No meu caso De descolorida Então vocês Miglis e Miglos Miglis e Miglas Qual que é o Miglas? Miglis É tudo Miglis Você Miglis Que tem o cabelo descolorido O cabelo danificado Alisado Um cabelo mais poroso Por química Por descoloração Um cabelo naturalmente poroso Como é um cabelo cacheado Ondulado e crespo Porque a oleosidade Ela não consegue percorrer Toda a curvatura desse fio O Hydra Hair Vai te ajudar Como que você vai fazer? Aí a gente vai aplicar Uma quantidade maior Na mão E aí eu vou distribuir E vou aplicar Somente nas minhas pontas É como se fosse uma Humectação Não é humectação Porque é hidratação, né? Como se fosse aí Uma super hidratação de pontas E sabe o que eu descobri Super interessante Dessa técnica que eu tenho feito E que tem dado certo É que é o seguinte Isso que eu fiz Auxilia muito No day after Pro cabelo ficar bem bonitinho Então o que eu vou fazer? Na hora de dormir Eu aplico nas pontas Posso aplicar um pouquinho Na extensão também Mas eu me concentro Numa maior quantidade Nas pontas Vou dormir E no outro dia O cabelo tá bonitinho A ponta tá selada Isso tudo por quê? Por conta do pH Levemente ácido Da fórmula do Hydra Hair Então ele é um produto Que super funciona Pra vários tipos de cabelo De várias formas, tá? E é por isso que eu indico ele Eu gosto bastante Ele é um produto instantâneo Que vai te facilitar muito E que te ajuda no dia a dia E principalmente Porque ele é super prático Então ele traz A praticidade De você aplicar com cabelo úmido De você aplicar com cabelo seco De você utilizar como proteção térmica Ou proteção solar também No caso de você não fazer Uso de chapinha, né? Ou secador Ele vai te auxiliar também Nessa questão de deixar O cabelo mais macio Quando o cabelo tá muito rígido Quando, por exemplo Você fez uma química Às vezes algumas químicas deixam Progressiva deixa o cabelo bem pesado Bem rígido Você pode utilizar ele E dessa forma que eu falei Para a proteção das pontas É como se fosse tipo Uma umectação Mas é uma hidratação Que deixa as pontas No dia seguinte Muito mais bonitas Então é o seguinte, gente O Hydra Hair da Belza Ele lembra muito Em vários aspectos Um produto que eu gosto muito Da Chivas Coffee Mas que é um produto muito caro Aquele condicionador Kik Moasturi Que ele traz pra mim Uma hidratação perfeita Como o produto da Belza traz Porém, eu ainda acho O da Belza mais cheiroso Do que o Kik Moasturi O Kik Moasturi tem um cheirinho Assim, meio diferente O da Belza É um cheiro muito mais perfumado E algumas pessoas falaram assim pra mim Carol, eu gostaria muito De comprar esse da Chivas Coffee Mas ele é muito caro realmente Ele não é um produto acessível Quais opções a gente tem De acessíveis no Brasil A gente tem o Hydra Hair Ele é um produto assim Muito à altura realmente De um produto importado A tecnologia dele é muito boa E desde o início Quando eu bati o olho nele Eu sabia que a gente Poderia utilizar ele De várias formas E... Ai meu Deus E voltando aí, né Que eu me perdi Não somente utilizar ele Como uma hidratação a seco Mas dá pra fazer Várias coisas com ele Ele é um produto muito versátil Que dura bastante, tá Não precisa aplicar litros e litros No seu cabelo Porque é bem rápido esse efeito Na verdade é instantâneo Quando você aplica Você sente esse selamento de cutículas E como o cabelo fica muito brilhoso Tá? Ai, eu achei aí mais um problema Uma solução? Seis problemas? Uma solução? O que você vale so much? O cabelo que tá muito opaco Vai o quê? Aplique Hydra Hair Você vai sentir um brilho instantâneo Na hora também Ele pode ser utilizado também Como um promo... Um promovedor? Não, né Carol? Um doador de brilho instantâneo Porque... Que você vale so much Consequentemente Quando sela as cutículas do cabelo A gente tem um brilho a mais Então todo produto Que sela a cutícula do cabelo Show! Vai te promover um brilho sensacional Uma redução de frizz, né? E o cabelo vai ficar molinho O que é o Hydra Hair? Era 5 Acabei falando 6 Em várias formas De você utilizar o Hydra Hair Me conta aqui embaixo Como que você utiliza o produto Se você tem curtido O que é que você achou E pra quem ainda não adquiriu E tá na vontade Vou falar pra vocês Que tá rolando super promoção Na loja da marca Tem muito desconto Então vou deixar aqui No box de informação O link pra você Acessa E depois me conta Se você curtiu Hydra Hair 6 problemas 1 solução E tá virado o rótulo Porque você Vale so much Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo Tchau